Uma outra alternativa é no caso de você ter uma câmera que não tenha o flash embutido, no caso, por exemplo, uma mirrorless ou uma câmera full frame. Essas câmeras você não tem a possibilidade de usar o flash embutido simplesmente porque ele não existe. Então você vai acoplar um flash na sapata da câmera e ele que vai servir de controlador para o flash remoto. Então nesse caso nós vamos configurar ele aqui para o modo master ótico e eu coloquei o flash aqui no modo manual. E aí no modo manual aqui desse flash eu consigo controlar até três grupos diferentes. Significa que se eu tivesse, por exemplo, três flashes aqui no mesmo ambiente, eu poderia dar uma configuração para cada flash. Agora sim, você vai observar aí o resultado.